Bora porra! O que eu tava falando? Mas Ronaldo daqui a pouco Estão parados aí Tira Biel Vai Ronaldo Sai daí de dentro Vocês dois e eu fico aí Olha os outros Porra é esse Vai Gordão Vai Calvino Vai transinha Vai Tãozinho Vai Tãozinho Vai agora Vai Ronaldo Fui na minha costa Vai Vinho Vai Vai Passa aí Caprita Vai 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 Toca bola Rapaz Vai Vai Vamos Vai Vai Romarini Vai E aí, Zé? Passa! Bora, Robert! Tá caindo! Vai, Corim! Vai! Vem! 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 Bora, Matheus! Bora! Bora, Matheus! Bora, Matheus! Vai, Matheus! O maior são o pior! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Quebra, quebra, quebra! Vá! Ei! Eu não! Quem tava batendo a quebrar a bola era o Daniel! É o goleiro de pio aí! Não, mano! Ô, Marques! Marques! Tá aqui, hein? Tá chovendo aí, hein? Tá vindo? Vai! Vai, Marques! Vai, Marques! É o goleiro de pioco! Vai, Marques! Vai, Marques! Vai, Marques! Porra, rapaz do gol, viado! Faz do gol, viado da puta! Porra, rapaz do gol, viado da puta! Vai perder pro menino, puta! Vai perder e já perdeu! Para, rapaz! Toma essa aqui, Guilherme! Essa aí é a parceira! Vinha da puta, rapaz! Perdeu um gol desse, um no fundo! Pô, você é ruim! Vagabunga! Olha aquela faixa! Vai! Sobe, Gabriel! Primeiro arrumarinho! Vai, Danilo! Para, Danilo! Corre! Caralho! Vai, Danilo! Vai, Gabriel! Vai, Danilo! Vai sair, porra! Boca, Felipe! Boca, Boca! 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 Pega Gabriel, pega Gabriel Vai Gabriel, tira, traça Eu Boa Gabriel, volta pra marcar Devagar, devagar Ele vai corrigir Ele vai acima Agora, agora, agora Olha lá Olha lá Está dentro do campo, idiota Toma 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 Olha a bola Seu aluguel, você está fazendo o que aqui? Seu aluguel nas águas, né? É aí não, rapazaga, jogadorzinho Quebra, quebra 2-0 2-0 Caralho 2-0 Vai, Ronaldo Vai, Romarinho Vagabundo É aí É aí É aí Tira a bola, fiado Bora, cal'Sa É nosso, é nosso E ele é um patinho Eu sou o quê, sou bandeirinha Marca teu! Marca teu! Marca teu! Tira! É a pele vem em mim É a peça aqui, Leandro? É a peça aqui, Leandro É a peça aqui, Leandro É a peça aqui, Leandro Não tá bonito não, deu a manhã Não vai dar na cara Vá pra vida, vai pra vida Vá pra vida Vá pra vida Vá pra vida Vá pra vida Ô Ronaldo, volta Sai, Pichel Sai pra frente Pichel Junta o campo Aprende, você não sabe Vá pra vida 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 Sai daí todo mundo, adianta Adianta Vá pra vida Vá pra vida Vá pra vida Pegou a bola Pegou Pegou a bola aí Caiu aqui, você não correu pra pegar Caiu aqui no suco A Gateway Vá pra vida Vá pra vida Konei A bola A bola O que é isso? Passa o pé, passa o pé Passa o pé Vai, dois, dois Desce os dois Eu tô descendo E arrumar o Ronaldo é o negócio Se ele pudesse aquele... Bora, Ronaldo, vai, Iarro Vai, Iarro Eles não falham, eles falham Vai tudo ali dentro Bora, rapaz, desce os dois É, vagabundo Toca bola, Iarro Vai, Iarro Vai pra cima dele, Iarro Isso é seu tico, seu pai me presta Vai Epa, caroço Ai, caroço Isso aí não põe Isso aí não põe, perante o cablo que é perante nós Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma A bola foi pra lá Calma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vem reclamar, hein? Matheus Sérgio, eu sempre sozinho dizendo aqui e aqui, e o outro calma de cantar onde? E aí, vem, ou vira pra casa.